Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal Simples e Chique e vamos para o vídeo de hoje. Então meu povo, vamos lá para o nosso vídeo, né? Gente, é o seguinte, no vídeo de hoje eu quero falar de um perfume, né? De um perfume de uma marca aí que eu ainda não falei aqui no canal, mas que hoje eu venho trazendo para vocês, que é a marca Fiorutti, né? E esse perfume aqui é o Golden, tá? Dessa marca Fiorutti, tá? Ele vem aqui nesse fracinho, nessa bolinha, eu tenho vários perfumes, né? Nesse formato, eu gosto bastante, acho bem bonitinho. E, ó, douradinha tampa, e ele também, assim, douradinho, o borrifador dele. Ele tem um, vem aí nesse fracinho de 100ml, tá? E é o seguinte, gente, eu quero falar para vocês um pouquinho das notas, né? É o seguinte, meu povo, ele é da família floral frutado. Nas notas de topo, ele tem bergamota, tem maçã, maçã verde. Pau rosa, é, cardamomo e canela do sei lá, tá? E nas notas de coração, ele tem o jasminho, jacinto, gerânio, é, rosa, ilanguilang e groselha preta. E nas notas de fundo, ele tem o sândalo, almisca, pêssego e ameixa amarela. É o seguinte, meu povo, eu quero falar para vocês agora um pouquinho das minhas percepções, tá? Sobre este perfume. Lembrando para vocês que eu não sou nenhuma especialista em perfumes, mas eu gosto bastante e quero falar justamente das minhas percepções, né? A percepção é aquela que cada um sente, né? Então, eu vou falar para vocês do que eu sinto neste perfume, ok? É o seguinte, gente, como eu falei para vocês, né, que ele é da família floral frutado, mas é o seguinte, eu não sinto, gente, Nesse perfume, nenhuma nota de fruto, dessas que foram faladas aqui, nenhuma nota de fruto, então eu não acho esse perfume frutado, tá? Ele é floral? Sim, ele é um floral, porém, gente, esse floral, essas notas de flor que esse perfume traz nessa composição dele, não são aquelas flores delicadas, tá? Pelo menos na minha percepção, eu sinto isso, que não são aquelas flores delicadas, tá? Que na maioria, muitos perfumes trazem, né, nas notas, aquelas flores delicadas, esse aqui não é delicado, eu sinto notas de flores mais rústicas, tá? Sabe? Aquelas flores campestre, tá? Que lembra mesmo a campo, tá? E o que me faz também trazer na memória, gente, lembrar também o que me lembra, é... Talvez por, né, por essas flores serem consideradas, que eu considero rústicas, né, lembra também o campo e traz também remete àquela cheiros de rama molhada, né? Mas é um perfume, não é um perfume ruim por trazer, por remeter esses cheiros de rama molhada pra gente, não é ruim, é porque me lembra isso, tá? Então, assim, são flores mesmo campestre, flores rústicas, tá? Então, não é um flores delicada, como eu já falei pra vocês, tá? Gente, é o seguinte, não é um perfume ruim, como eu já falei aqui pra vocês, tá? Eu já usei bastante, uso sempre no meu dia a dia. E ele tem baixa fixação, não é tão boa, não é tão alta, tá? Pelo menos na minha pele, né? Eu sempre falo que fixação e projeção dependem muito de pele pra pele, então, esse aqui, ele fixou na minha pele em torno de 4 horas, tá? E projetou aí em torno de 1 hora, tá? Então, ele tem baixa fixação e projeção também, mas dá pra você usar em períodos curtos, né? Se você não quiser reaplicar, como eu falo sempre pra vocês. Como eu já falei, eu não gosto de reaplicar perfume, então eu prefiro usar em períodos mais curtos, né? Em efeitos mais curtos, enfim. Mas é um perfume bom, tá? Apesar de remeter essas flores aí rústicas e esse cheiro de rama molhada que eu falo, tá bom? Mas é eu que sinto isso, tá, gente? Mas é, lembra mesmo o cheiro de cão nessas flores, tá bom? Gente, é o seguinte, ele, segundo, né, ele é inspirado no Jadot. E eu quero dizer pra vocês o seguinte, gente. Eu não sinto, eu não acho que ele seja parecido com o Jadot. Por quê? O Jadot, ele traz na composição dele justamente um perfume floral, né? Só que as flores, as notas de flores do Jadot, são notas de flores mais delicadas. Tem um cheiro limpo, sabe? Um cheiro aberto. Esse aqui é um cheiro fechado, uma fragrância fechada, sabe? E o que remete, como eu falei pra vocês, a rusticidade das flores que tem nesse perfume. Já no Jadot, não, o Jadot são aquelas flores delicadas, um cheiro mais aberto, um cheiro mais limpo. Então, pra mim, na minha percepção, esse perfume aqui, ele não lembra o Jadot por esse fato. Por esses fatos que foram colocados aqui, tá bom? Mas é ruim, não, gente. Não é ruim, como eu já falei pra vocês, tá? É só o que remete à diferença que eu falo, que não parecia com o Jadot, é justamente esse fato do Jadot ser um perfume, um floral mais aberto, um floral mais limpo, tá bom? Mas é um perfume bom, que eu quero, claro. Eu tenho, eu gosto bastante, eu uso bastante. E quando acabar, claro que eu quero ter ele novamente, porque eu gosto do cheirinho dele. Não é delicado, né? Não é um floral delicado, é um floral mais rústico mesmo. Mas é bom, mas é gostoso, tá bom? E, enfim, é isso, tá? Então, assim, se você tá querendo comprar porque ele parece com o Jadot, gente, na minha percepção, ele não parece, tá? Então, assim, se você quer comprar apenas pra conhecer, é um bom perfume, eu indico, tá? Eu acho bom. Mas se você estiver achando que ele é parecido no Jadot e quer comprar porque ele é inspirado e parecido, eu falo pra você que na minha percepção ele não parece, tá bom? Então, foi isso, gente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Aproveite as dicas, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!